Fala galera! Beleza, beleza! Estou aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez estou aqui no Criativo, não estou podendo entrar lá no mapa que eu jogo porque quem abre o mapa lá o servidor é o Maxwell, e no momento ele está ocupado, então vou trazer aqui o que a gente montou lá na última vez que eu joguei. Vou mostrar aqui o que eu fiz lá no nosso mundo, para a gente se defender dos Creepers. Bom, a ideia é a seguinte, a gente montou uma Defense Tower para poder chamar atenção quando tiver algum Creeper por perto, porque eu estava cansado de chegar perto da plantação ou perto da casa e do nada aparecer um Creeper do nada e me matar. E a ideia foi criar uma Defense Tower. Para isso a gente pensou em pegar um boneco de neve e colocar perto de casa assim para ficar protegendo a gente. A primeira ideia foi fazer algo assim no chão mesmo, e aí botava mais um andar aqui só, assim dessa forma, quebrava aqui, e aqui dentro colocaria o boneco de neve e ele fica aqui ó, tendo um Creeper e ele fica ali atirando. O problema é que isso aqui foi a versão inicial, é que essa bola de neve sozinha não dava dano. Então o que a gente fez? A gente pegou essa Terra da Alma aqui e fez isso aqui ó. Vou botar aqui sem esse bicho sair. E aí colocamos... Cadê, cadê? Perdi o item, caramba! Aqui, isso aqui, pederneira. Aí a gente fez isso ó. Colocou em um andar só, tacou fogo em volta. Ô porcaria, o Creeper chegou até nele. Essa não era a ideia. Bom, se ele já tivesse feito isso antes, já teria dado dano antes né. Mas a ideia foi essa, colocar tudo em um bloco só. Pra não acontecer isso do Creeper explodir tudo, a gente poderia botar mais uma camada aqui em volta dessa Terra de Alma. Que aí, isso aqui é bem resistente à explosão do Creeper. Só que o que aconteceu? A gente fez isso... Deixa eu até fazer de novo. Rapidinho. Fazendo isso aqui, tinha um problema com um dos mobs. Talvez alguém aí já saiba, porque já pode ter feito isso. Mas o problema era o seguinte. A gente colocava isso aqui, esse boneco de neve. E ele acabava, mesmo com fogo, mesmo se eu botar esse aqui... Ó, fiz aqui. Sacar o fogo, beleza. Ah, lembrando que tem que deixar totalmente coberto tá. Porque se chover o boneco de neve derrete. Bom, e ele perdia pra esse rapazinho aqui ó. Que uma merda. É porcaria, está de dia. Mas enfim, você viu, ele consegue atirar a flecha lá pra dentro. E aí acabava tacando fogo no... No boneco de neve também. E por isso ficou ruim. Então a nossa ideia foi fazer o que? Levantar isso daqui. Em vez de fazer aqui no chão, na altura do chão. Foi levantar. Pegar assim ó. Quatro blocos assim, acho que tá bom. E aí? Assim ó. Aí essa foi a... A outra ideia que a gente teve. Que até funciona. Só que eu percebi que às vezes ele não acertava. Tinha que... Dependia da distância que o bicho tava. Pra poder ele acertar. Deixa eu ver se aqui ele enxerga. Ó. Tem uma certa distância. Nem sempre ele tava conseguindo mirar. E aí isso foi ruim. E aí a mudança de ideia pra poder ele conseguir acertar foi fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem ele se soltar. Pronto. A ideia final foi essa. Só que o que acontece nessa aqui. Eu fico com o problema de que... Beleza. O creeper não vai chegar nele ó. Ó. Ele consegue ficar atacando ali de cima sem o creep explodir. Mas em compensação ele não vai matar o creeper. Mas... Ao menos me chama a atenção né. Se o creeper estiver perto. Aquele bichinho ele vai atacar ele. E o creeper não vai explodir em mim. Essa aqui pra mim por enquanto tem sido a melhor versão. Eu que tava tentando pensar em um modo de colocar agora... Pra ele atacar o fogo né. Só que eu não consegui fazer isso. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver onde a bola tá passando. Agora vai explodir né. Vagabundo. Eu tô tentando pensar numa forma de que eu... Vou conseguir fazer esse rapaz ficar ali em cima. Atirando assim de uma... Distância boa. Só que sendo uma bola de fogo. Que ele vai conseguir matar os bichos pra mim. Só que toma cuidado. Esse é um bom ponto. Que é essa casa aqui. E é que eu tenho feito lá do servidor. É com essa pedra aqui. A... Ardo se abissal. Ela é bem resistente... Ao creeper. Só... Que se você fizer de madeira... Ahn... Além do creeper explodir mais fácil. Destruir bastante da tua casa. Se aquele bicho ali... Você colocar aquela versão de fogo né. E ele acertar aqui na casa. A casa vai começar a pegar fogo. Então é bom você fazer sua casa... De pedra ou algum material aí mais resistente. Bom é isso. Se alguém tiver uma ideia... De como eu faço pra fazer essa torre... Assim mais alta. E com um rapazinho atacando fogo. Vocês me avisem. Por favor. Deixa aí nos comentários. É isso que eu tinha pra trazer hoje. Isso daqui foi a ideia que... Que a gente teve lá no servidor. Quando o Maxwell tiver com o servidor aberto. Eu posso mostrar lá pra vocês... Como que tá no nosso mundo. Valeu. Falou. Tamo junto.